Música Muito que boa noite, sejam muito bem-vindos ao Metagamezando Esse episódio é referente à quinta sessão da mesa Operação Lua Vermelha A história basicamente se passa na União Soviética no final da década de 60 durante a Guerra Fria A corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos está no auge E ambos os países estão em busca de novas conquistas espaciais Em junho de 69, os Estados Unidos conseguiram pousar uma nave na Lua E divulgam a famosa frase Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade e tudo mais Mas enquanto a NASA comemora o sucesso da missão A ação da nave percebeu que tinha algo estranho Na União Soviética recebemos uma mensagem codificada Uma mensagem secreta do governo dos Estados Unidos Informando sobre essa situação e pedindo que a União Soviética ajudasse Uma nave soviética foi enviada até lá Mas eles não conseguiram cumprir a missão de resgate Como essa primeira nave foi enviada em segredo Sobra para os nossos heróis fazerem uma segunda missão Para resgatar os americanos e os soviéticos que ficaram no espaço O problema é que aqui na Terra estamos fingindo que está tudo normal E os Estados Unidos estão transmitindo ao vivo A viagem da Apollo 11 da Terra até a Lua No nosso quinto episódio a gente chegou no momento decisivo da história Em que a gente salvou uma importante personagem E seu esposo Nos últimos segundos E fica o nosso beijo e agradecimento imenso ao chat Que nos ajudou mensamente nessa missão E a partir de agora Metagameniza Teorias, teorias, teorias Só lembrando que é metagame mesmo É a gente trocando informações Então vai ter spoiler Então se você não é fã de spoiler Talvez caiba assistir as sessões antes Ou se você também não se importa A gente está junto aqui para isso Para deixar muito claro Eu estava pronta para me jogar na frente do Dimitri Ou eu não ia deixar ela fazer nenhuma atitude Tipo, atirar nele Ou ia me jogar nela Ou nele, né? Mas assim, quando eu vi que de fato ela Ela estava ainda sobre influência Eu pensei, ah, lascou tudo Já não sei mais nada Amiga, assim Por um segundo Por um momento Eu falei assim Caralho Eu não sei mais o que fazer Tipo, porra Eu não sei mais o que fazer Mas Já me deixou uma pulguinha atrás da orelha Quando ela me mandou fazer um ocultismo, sabe? Me ficou assim Uma pulguinha atrás da minha orelha Só que Tipo, não funcionou Mas o teste estava ali, né? É E tipo Enquanto ela estava Enquanto eu estava rolando Aqui A mesa Cara, ela começou a falar muita coisa Que realmente estava acontecendo Então eu fiquei mais seguro de pensar Hum Ela está falando muito Como Eu acho que os aliens não iam querer Que ela falasse tanto assim Mas depois Mas depois fez um sentido De tipo Ah, tá Ela Ela está meio lá, meio cá Meio lá, meio cá Então Faz sentido Fez muito sentido E depois Pode falar Pode É que assim Depois Veio A A O estalinho Depois Tipo, depois do que você falou, né? Eu falei assim Caralho Se eu tivesse aplicado A injeção nela Eu ia desligar ela Então, tipo Não ia ser Era mais provável ainda Que os aliens Se combinassem Porque ele está sob a influência De alguma substância Aí Tipo Aí Zero de chance Dela Dela reagir de fato Mas eu pensei nisso Só um pouquinho O que a Amar falou E cortou ali O áudio dela Eu disse que ia ficar só O extraterrestre Guiando o corpo dela Sim Só que na minha cabeça Eu tinha pensado assim Ela não tem mais o que escutar Tipo, não tem mais o que fazer Sabe? Eu já tinha pensado Cara, não tem mais o que fazer Vamos Vamos, tipo Tirar ela Vamos pelo menos, tipo Desligar ela Não matar ela Não Eu nunca fiz ideia, tá? Pelo amor de Deus Desligar ela E tipo Esconder ela, cara Ela ia ficar Sobre proteção do Dmitry Até a gente voltar Ou a gente matar A gente não ia Eu já achava que o Dmitry Também estava possuído, cara Não Isso foi muito engraçado Porque assim, ó A gente Ah, vamos chamar o Dmitry Vamos interrogar ele Ver se ele também está Daí Quando a gente Percebeu a movimentação dela Porque daí eu pensei Meu, ele não pode saber Porque senão os aliens vão saber Quando eu vi que ela ainda estava Eu pensei Pô, também Não vou fazer mais nada É, pra que a gente já está Pra que merda a gente já está Tentando desconder de quem, né? Já que quem não deve saber Já estava sabendo O Dmitry Ele escutou o áudio Mas É engraçado Porque agora Quem deu essa informação Para a gente Foi Alguém E E Do áudio Dela Dela ter o Do áudio Que faz a Aquela gravação Que faz a Domina a pessoa Talvez ela Ela pode ter sido dominada De outra forma Assim Sim 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 O tiro no escuro É um negócio que Pode ser acerta muito Ou a gente erra muito É que ela falou Alguma coisa Por isso que a gente Começou a desconfiar Que foi o vídeo Porque foi alguma coisa Que ela falou Que foi a última coisa Que ela lembrava De ter feito Alguma coisa assim Quando ela falou Que ela ia matar O Dimitri Também Que daí ela disse Ah não pretendo Conviver com isso Deu Ô mulher A gente teve Todo o extrafego Para te salvar Tu me vem com essa Tipo Mas daí Teve o olho Também Uhum E E eu não pensei Na hora Mas depois Caiu a ficha Né Tipo Ela ia beber mais Pra ela Tipo Beijos Né É Mas Uma coisa que eu não entendi Não sei se a Paula Pode responder isso Mas tipo Ela tem medo Ela se arrepia Com esses olhos Que não são Que ela Sei lá Essa criatura Parece que é vivo Tipo Olho de um ursinho Olho de uma fotografia Mas ela não tem O mesmo arrepio Com os nossos olhos Olhando pra ela Tipo Seria Ela tem medo Desse negócio Que ela não entende Né Tipo Tem olhos Mas não é Não se mexe Não é uma É isso aí Não identifica O que é Né Por isso Que eu falei Ainda do papel Esse aqui Qualquer coisa Esse aqui é o nosso líder Que é o papel Do olho Porque Eu não tinha entendido O que tu tinha falado Eu não tinha entendido A palavra líder Eu tava Tipo Porque é uma forma De intimidá-los Eles têm medo Eles têm a gente Apontar e falar Que com ele Esse aqui é o nosso Mestre A gente tá Sei lá Entendi Tá mandando na gente Eles vão ficar com medo Porque é outra Eles não entendem Eles não sabem o que é Tipo Eles não sabem Se é humano Não é humano Pode ser o Kutu O Kutu Tem vários olhos Pela descrição É verdade Aí quando Eu vi que o Dimitri Não teve a mesma reação Com os olhos Né Eu só pensei assim Meu Caramba A gente não pode Deixar ele morrer Né Então daí Por isso que eu quis Fazer aquela movimentação Pro doutor De tipo Ele não E aí Eu pensei Meu Eu vou deixar a ação Preparada Cara Qualquer coisa Eu vou voar nela É Tipo Claramente A intenção dela Era matar ele Ela tava É que Ela tava com a minha jaqueta Que eu tinha colocado Eu esqueci Que eu tinha um monte de faca Ainda bem que Ainda bem que você E a Ness Que esqueceram disso É verdade A Ness Esqueceu total Mas aí Fica essa pergunta também Ela queria matar ele Mas só porque ele sabe Da informação Ela sabia Que ele não tava possuído Então Porque senão Ela não ia querer Matar ele Cara É que você Não queria matar ele Porque era a única coisa Que fazia ela resistir Também Muito Muito possível Mas é só Gente Sei que deve ser um porre Porque daí eu fico fazendo Um monte de perguntas E eu nem dou tempo De responder Mas eu fico perguntando 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 Porque tipo Não É uma forma de todo mundo Pensar sobre Uhum Uhum Reflertir Afinal de contas Eu fico mais bonita Para essas teorias De conspiração Então às vezes eu fico Você fala alguma coisa Eu É mesmo Né Não pensei nisso Então É útil É útil E é o nosso momento De fazer perguntas Né Mesmo que elas Não vão ser Respondidas Agora tem Esse Como é que é o nome Que chegou O general O general Pavel Não tá muito lascado Cara Pavel Então Pavel É ET ou não é A gente entendeu Que sim A gente entendeu Fazer um bolão Vamos fazer um bolão Quero todo mundo aqui Debaixo dos comentários Fazendo um bolão Se ele é um ET ou não Ou americano Mas aí É esse o ponto Porque daí é assim Daí que começa Esse É muito confuso Porque assim ó Ela passou essa informação Pra gente Foi ela que disse Que foi ele Que entregou as coisas Então tipo Como é que eu vou confiar Que ela tá entregando o outro Ela tava resistindo Ao domínio do ET É Ela tava de fato Resistindo E ela tava falando Coisas que Como Como É como Influenciada Pelos ETs Ela não estava falando E ela tava sendo Muito direta De certa forma Né Eu acho que Eu Minha aposta É que ele é Que ele é Eu também acho Porque Pode ser Pode ser inclusive Ele que influenciou ela Inclusive Ela não morreu ainda E Tipo Ela tinha Os eles queriam Eliminar ela Ela não foi eliminada Eles sabem disso Provavelmente Ele vai lá Pra pegar ela E ele A gente nem vai pra lua A gente vai morrer Aqui mesmo Quem sabe Mais fácil Matar Na terra Pelo menos Nem vai dar gasto Eu acho Que no caso Eles não vão tentar De maneira alguma Matar a gente Em nenhuma Em nenhuma hipótese Eles Eles não querem Que a gente morra Nem que eles tenham Que dopar a gente E botar no rolê Assim Sabe Agora a gente Não vai poder comer nada Mas é exatamente isso Eu acho que Tipo Matar a gente Eles De maneira nenhuma Eles vão tentar Matar a gente Eles só vão morrer Se for uma circunstância Tentar a Tatiana Sim E o Dmitry E agora o Dmitry É isso Gente Desde o primeiro episódio Oi amiga Mas é isso Porque de concreto Eu já não sei mais nada Tem vários momentos Em que eu me pego Assim Tipo Não Eu acho que é isso Não Já não é mais Eu acho que a gente sabe Quase tudo Agora a gente só tem Que descobrir Como sobreviver Como sobreviver E como matar os aliens É A gente A gente descobriu Alguma coisa Dos aliens Mas a gente Tem que ter Saber como matar eles Só que é isso Que eu fico pensando Porque eles também Sabem disso Eles sabem Que a gente sabe E que tá procurando Uma forma E é isso Que eu fico Tipo Eis a questão Será que realmente Eles sabem A pé da letra Eu não acho Que eles sabem Ao pé da letra Porque da mesma forma Que a Que a Que naquele momento A Tatiana Tava Meio lá Meio cá Talvez eles estejam Com essa mesma Reação dela Entendeu Meio lá Meio cá Então tipo Eles estavam com O controle total Dela Talvez nesse momento Eles não pegaram Todas as informações Sejam sincronizando Tomaram né Deve ser uma Deve ser uma coisa Que deve mesclar A mente do alienígena E dela Uma parada Ele O alienígena Não necessariamente Tem a noção De Ele tem o objetivo E ele implanta Esse objetivo Na cabeça dela E ela age Como ela Geria Se ela tivesse Esse objetivo Entendi O objetivo Dela Era Não sei Qual que era Falar Falar Que Ela tava Tipo Claramente Fazendo Indo lá No quarto Da gente Falar que Tipo Tudo aquilo Era Era culpa Dos americanos 100% culpa Dos americanos Certo Quando ela foi No nosso Quarto E aí Ela se matando Lá Ela ia ser Culpada E ela ia ser Tratada como Uma espiã Americana É tipo Ah Tanto é Que esse Pavel Com certeza Que ela é alienígena Com certeza Ele entregou A arma Pra ela Pra ela Entregar pra gente É Dentro da caixa E despistar Falar que Não é alienígena É americano É ele que Mandou ficar de olho Na Ala Aila Calalaila Ala Então Esse é outro ponto Que eu fico Com Uma dúvida Da Aila Da Da Aila Barra Kate É Tá O porquê Que ela ia conseguir Tipo É muito misterioso Como que ela chegou Até a gente Como Como que ela recebeu Essas informações Como ela recebeu Aquela informação Por isso que eu fico pensando Que eu até levantei Essa teoria De que tipo Os americanos Os americanos Também devem ter recebido As mesmas mensagens Que foram enviadas Pro governo russo Né E que a Que a Natasha Ouviu Porque daí Pra que ela Pensasse assim Tipo Puts Eu preciso informar Essa galera Que vai Que vai pra lá Né E É muito Confuso Assim Mas 100% Certeza que Tipo Cara Não há salvação Pra quem tá no espaço Gente Sim Assim Eu vou agir Como o Dimitri Mas Eu como Perdão O Dimitri não Mica Mica riu Mas assim Na minha cabeça Eu ia chegar lá Já matando todo mundo Eu não ia nem pensar Duas vezes Acho que não tem Só razão Que o pessoal Que tava lá no espaço É Muito tempo Eles já estão lá Não tem como Eles já estão há muito tempo lá A gente não sabe O que foi feito Com eles Porque Aí entra essa questão Do contato direto Com os aliens Né De não ser Muito mais forte Então tipo Até mesmo o fato De eles estarem Contaminados Com alguma coisa Né Tipo de 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 Contato físico Mesmo com essas coisas Que a gente não tem Resistência Né Não tem Preparo Briga vai ser É Talvez seja Mental a briga Eu acho que Não sei Gente Eu acho que De primeiro Pra gente Não vai ser mental Pra ele Sim Ou não Porque eles já podem ter morrido Que a gente vai chegar no estopo No caso E eles vão tentar Um controle mental É Eu acho que vai ser Mais ou menos isso Porque a gente já vai chegar Pra Eu Assim É Tipo Na cabeça do Mika Do Mika Eu acho que ele ainda Vai tentar salvar as pessoas lá Hum Como Como um cientista Tipo Tentar entender Ele vai Ele vai tentar Entender O que que é aquilo Hum Vai tentar Obviamente Tipo Salvar as pessoas Mas acima de tudo É conhecimento Ele quer saber o que que é aquilo Ele quer trazer pra terra Ele quer estudar aquilo Então Tipo Vai também ter esse Essa vibe Mas eu como Rodolfo Ia querer chegar lá Tipo Metralhando todo mundo Sem nem pensar Tipo Mata todo mundo Foda-se Se a gente morre Morreu Mas tipo Não vai vir isso pra terra E aí Uma dúvida Pode Pode falar Rodo É E tipo E aí ainda tem esse problema A gente pode ir lá Se matar E o bicho pode Já estar na terra Isso foi uma coisa Que eu pensei Porque daí eu pensei Assim ó A gente vai matar Esses que estão ali Quantos outros Mais tem Porque tipo É que eles estão Dominando Mentalmente Mentalmente Eles já estão Mas eles querem estar Físicamente Mais próximo Mas a gente nem sabe Aí a gente viu A imagem Como eles são É Eles são bem estranhos Bem Lovecraftianos E amiga Uma dúvida Aquela cena Lá no começo Quando a gente estava indo Pra aquela Pra aquela sala De testes lá Que daí Ela entregou A aula Entregou a fita Pra gente Jogou Se a gente não tivesse Passado no teste De furtividade Eles teriam revistado A gente Pra encontrar a fita Não Alguém Teria tirado uma foto Teria saído na imprensa Vocês estão sendo informados Entendi Ou Contrabandeando informação Enfim De certa forma Não ia ser ruim De certa forma Não ia ser ruim Não Não sei se eu posso falar Não Não fala Tipo Não seria Porque Depois a gente Ia se fuder Ninguém ia Mas faz espaço Eles iam matar a gente Eu tenho que arranjar Então não teríamos chegado No quarto episódio Não Só que É engraçado Que a única forma Que a gente tem Sobrevendos E vou tentando voltar É Eu nem conto Eu tô achando Que vai ser sorte Se a gente voltar A gente vai acumular Todos os nossos dados De sucesso automático E vamos descer Igual gravidade Tá ligado Gente Aquele filme É maravilhoso Mas assim Surreal Surreal Como que alguém Ia sobreviver Cara Não tinha Tipo Zero de chance De alguém Sobreviver Ela atravessou A atmosfera O bagulho Não pegou Gente Desintegra Tipo Meteoro Como que não ia Desintegrar O negócio Sabe Tipo É Imagina o cinema É a Sandra Pula Que você tinha lá É a Sandra Pula Mas assim O filme é maravilhoso Caralho Não tem Na língua Tá passageiro Agora assistindo E tiver Oi Oi Eu não entendi Amigo Vai virar Alien o oitavo Passageiro O alien Olha lá Outro Já outro Já dá outro RPG É verdade Tem um sistema Do alien Falando nisso A gente pode fazer A parte 2 A gente nem acabou Essa daqui A gente já tá pensando Na parte 2 Operação Prato Sim E o E.T. de Varginha E o E.T. de Varginha Sim Busca em conhecimento Tem que ter o E.T. Bilu Verdade E.T. Bilu Tem 3 separadas Amo O E.T. Bilu Dava um RPG Da hora Busca em conhecimento A ação do E.T. Bilu Distribuir livro didático Entrar na mente das pessoas Pra elas terem mais foco Pra leitura A gente não consegue Ter uma liga de raciocínio Você já percebeu? Do nada A gente tipo Desmembra assim Mil coisas A gente não tem certeza De nada A gente não consegue Discutir uma ideia Porque é tudo Mas e sim E talvez Mas e sim Sim Gente Mas vocês sabem Tudo da entrega É que a gente É que a gente É inseguro Eu acho A gente é inseguro É inseguro É isso E também Se tá se tratando De mim, né Um completo louco Mas tá tudo Bem encaminhado Tem que ter mais confiança Em nós Sim Mas agora O que que faremos Com o Capitão Vasconcelos Esqueci o nome dele É o Bavel Bavel Pra mim A gente já chega chutando a cabeça Ponto Vocês viram que ele chegou Numa comitiva, né Ele chegou Com certeza o E.T. tá lá dentro Ele tá assim, ó Ele tá assim, ó Dentro do camburão Não A gente já foi algemado, cara O que mais? O cara vai torturar a gente Ou vai mandar de uma vez Tipo, ó A partir das seis da manhã Eu acho que amanhã A gente vai pra lua Não tem como, gente Ou é amanhã pra lua Ou a gente não vai mais Porque aí eu mato o Bavarel É, daí vamos virar Para a área mesmo Ah, prova a gente tem bastante Pode contar pra imprensa Então É, se não mataria a gente antes É, se não mataria a gente antes E se a gente não decidir queimar, né Que a gente realmente não queimou É só destruir Eu só coisei, mas Aí a gente vê O que que a gente vai fazer, né Cara, eu tô me lembrando Do questionário lá do início Que a gente entregou Antes de começar o RPG Verdade Eu já tinha esquecido Nem sei o que que eu escrevi Mas isso é É Olha Ai, ai Eu nem lembro Mas eu preciso ir Já tá acabando também Já tá acabando Boa noite Bom descanso Espero mais um pouquinho Boa noite, meu bem Tchau, tchau Eu esqueci que a gente tava Fazendo quadro novo Quer que fique mais um pouquinho? Não, mas Mas eu acho que é uma boa Deixa pra finalizar Acho que a gente já falou Bastante coisa Isso Finaliza aí, amiga Boa noite Beijo pra vocês Beijo Beijo, tchau Beijo, amiga Finaliza aí, amiga Então tá bom, gente Muito obrigada por vocês terem assistido Espero vocês domingo Às 19 horas Contando com um pouquinho De atraso aí Então Até lá Beijos Tchau Beijos Tchau 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 Tchau